Esse é o corante dos fuxos, tá? Respeita a vida! Esse é o tubarão ZS, devorador de pirão Tio, 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 ai tubarão ZS, caralho! Ha, 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 ha! Toma esse pкамelo Mas na madrugada propícia p'o te trombar, vida encobada c'겠어요 vai brotar Mais saudade quero relembrar do tempo, que vinha só p'a me dar E agora, e agora que eu te trombei? Cê já sabe que eu vou te dar querida Toma, toma, toma pau Toma, toma, pica bem na piriqui t'á toma Toma, toma, toma pau Toma, toma, pica bem na piriqui t'á toma Toma, toma toma pau Toma, toma pica bem na piriqui t'á toma E agora que eu te trombei, tombe, você sabe que eu vou te dar querida Toma, toma, toma pau, toma, toma, pica bem na periquita Oi de cima do camarote, tá lindo de ver Só seleciona na dedo qual delas que eu vou comer O Nidu, Nidê, a escolhida foi você Então entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder O Nidu, Nidê, a escolhida foi você Então entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Madrugada propícia pra te trombar, vida em cobalho cê vai brotar Cobbalho cê vai brotar, cobalho cê vai brotar E agora que eu te trombei, cê já sabe que eu vou te dar querida Toma, toma, toma pau, toma, toma, pica bem na periquita Toma, toma, toma pau, toma, toma, pica bem na periquita Oi de cima do camarote, tá lindo de ver Só selecionando a dedo qual delas que eu vou comer Só selecionando a dedo qual delas que eu vou comer Entra no carro, vamo pra minha goma que eu vou te fuder, te fuder, te fuder Eu vou te fuder, te fuder, te fuder No colo, no colo, no colo, no colo Tô não se fuder, te fuder, te fuder, te fuder E depois... Obrigado.